E a maçaneta quebrou O filho do povo O filho da antiga da minha Colocando na nova, essa aqui é a antiga Vá, tá certinho Alô, moleque sorrada Então salve, salve família Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês Sejam todos bem-vindos, pra você que ainda não me conhece Eu me chamo Célio Júnior, esse aqui é meu canal Estilo K Demorou? Mano, já deixa seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Pra você não perder absolutamente nada E vem com nós, se inscreve nessa loucura Demorou? Se inscreva aí, mano, fortalece o canal Ajuda a gente a bater logo aí 50 mil inscritos nesse canal, demorou? Venha fazer parte dessa família Interrompendo o vídeo aqui rapidão pra falar pra vocês Que o nosso site já tá disponível Pra você que quer adquirir os nossos produtos Beleza? Primeiro link da descrição Estilo K Store, só acessar que você já vai Cair aqui no site, é só arrastar aqui Pra baixo que você já vai ter acesso a toda a nossa Linha de produtos, beleza? Já tá disponível pra vocês aí os nossos copos ecológicos Disponíveis em duas cores Tem disponível pra vocês aqui também A nossa linha de boné Estilo K Edição ilimitada E tá disponível pra vocês aqui também A nossa linha de adesivos Pra você que quer adquirir Só você clicar em adquirir o seu E você já é redirecionado, beleza? Então é isso aí Você quer adquirir os nossos produtos? Primeiro link da descrição Só acessar e é nóis Valeu, tamo junto Bora pro vídeo Você também, mano Conversando mais um videozão aqui pra vocês Saverinha tá aqui Penúltimo vídeo aí Ontem à noite, no caso A gente foi pro encontro ali No Valparaíso Na Havan que teve, né mano? Encontrozinho top De última hora Só desci lá de rolé Pra galera ver a Saveiro Poder ver o carro de perto Quase ninguém viu ainda A gente não tá tendo evento Mas a galera se encontrou lá Tá ligado? Pra poder matar a saudade Trocar uma ideia aí E geral Encostou, mano Meu, muito obrigado A cada um de vocês Que encostaram lá Vocês que são meus inscritos aí Fieis e seguidores do meu Instagram Galera que foi lá Tirou foto comigo Que trocou a ideia Que viu a Saveiro Que filmou, mano Vocês são foda O carinho, mano Que vocês passam por mim Pessoalmente Não tem nada que paga, tá ligado? Mano, é muito bom A interação de vocês aqui na internet Vocês deixando o like Vocês deixando os comentários De vocês aqui Mas quando vocês Me encontram pessoalmente Quando eu encontro vocês pessoalmente Mano A vibe é outra, tá ligado? A Saveirinha tá aqui Vamos descer ali agora Ali no Valparaíso De novo, mano Pra gente poder Ver se arrumar essa maçaneta aqui, né mano? Nos últimos vídeos aí Eu falei pra vocês também Que o carro tava sem a maçaneta Quebrou E vamos trocar, né mano? Colocar a maçanetazinha nova aí Deixar o trem zerado Que tá precisando, viu? Precisando é lavar ela já, mano Tá só a poeira o carro É isso aí Bora, bora, né família? Dá um salve Samuel Vídeo novo, cara Tá bonitão Vamos ali ver se nós achamos Essa maçaneta, né mano? Música Viver do povo Viver Fonde de você Música Vai tomar essa corte Só colocadinha Nó serreco abertadinho Só colocadinha Nó serreco abertadinho Caraca Aí rapaziada Chegamos aqui na Pacheco Matarias e acessórios Vamos trocar aí a maçaneta da Saveiro, né mano? Tamo aqui no Valparaíso E é isso aí Deixar o trem zerado Organizado Dá um salve, mano Esse aqui que é o bravo Esse aqui é o dono Parceria de sucesso agora Precisou de qualquer serviço Só colar aí, né não, mano? Pode vir Tem de tudo Tem de tudo aí Acessório em geral Pode vir aí que a gente tem tudo Acessório, laparinha, para-choque, farol Tudo que precisar E se falar que vem por nós vai ter desconto Vamos falar, ó Vim pelo canal do moleque lá Pode vir que tem desconto Aí sim, pai É isso que nós gostamos Desconto garantido Dá um salve, mano Mostrar um pouco da loja dele aqui pra vocês Aqui, ó Aí, ó Pacheco localizado aqui, mano No Valparaíso Tem de tudo que vocês precisarem, mano Aí, ó Lâmpada Super LED Volante Mano, tem de tudo Lojazinha completa, tá ligado? Aí, ó Eu acho que você encontra de tudo aqui, mano Então só você precisou Colar aqui, demorou? Aí, ó Óleo Capa de banco Mano, lojazinha tem tudo Completa Topzinha mesmo Chegou aqui Falou que veio por nós O desconto é garantido Aí, ó Dificilmente vai ter alguma coisa Que você não vai achar, demorou? Tem de tudo que vocês precisarem, ó Tapete Acessório É aqui, mano Cola, cola Aí, ó Pra quem tava me perguntando Onde que adquirir as capas aí, ó Pra você poder Deixar teu carro limpinho Aqui também tem, demorou? Aí, ó E é difícil de achar essas capas aqui, viu, mano? Aí, ó Tem de tudo na loja Lojazinha completa Lanterna E se não tiver aqui Ele faz um pedido Pede de outra loja, né, não, mano? Faz Então, é isso aí Então, é isso aí E pagamento à vista Desconto também Desconto também Pode procurar aqui Que a gente tem tudo Aí, ó Melhorzinho é isso aí, viu, filho? Então, é isso aí Vamos trocar aí hoje A maçaneta da Saveira E precisou, já sabe Cola aí Vai ao paraíso Lozinha do Pacheco E aí, a Saveirinha fazendo sucesso Aí Os caras tudo tirando foto Fazer um movimentozinho aqui hoje Pra ele Na porta da loja aí, demorou? É isso aí Vamos colocar essa Maçaneta nova na joia Tá precisando, né, velho? Cê tá doido Aí, Cliszão, velho Já colou Dá um salve, Clis E aí? Ó, quando eu falo Que da onde o Saveira é folgado O cara já chegou aqui E o folgado? Já meteu o som Olha o chão já Moço, carregando a bateria Gasta a energia do cara já, velho Carregando a bateria Enquanto espera a maçaneta chegar Vai trocar a maçaneta Tá gastando gasolina já Gastando a energia do cara aqui já Enquanto a maçaneta chega Ela tá carregando as bateria aí, ó Escutando o som Cê tá doido? Trocando aqui O miolo da maçaneta Aí as novas já tá aqui já Ele tá trocando o miolo Pegando o miolo da antiga da minha Colocando na nova Essa aqui é a antiga, ó Já tirou o miolozinho aqui Pra poder usar a chave original Porque essa aqui É a chave que vem Na nova, tá ligado? Mas a gente quer usar aí A chave original do carro Aí tá trocando o miolozinho Só instalar agora Carro de som é bom, viu? Mas sempre dá o dobro de trabalho Num carro original, velho Aí tem que tirar o alto-falante aqui Pra acessar ali a A trava Aproveitar pra trocar a trava também Trocar essa maçaneta Trocar as duas, né, mano? A de cá, de lá E a trava também Isso é doido Aí, maçanetazinha trocada Do lado do motorista Aí, ó Travada, certinho Estrancou Já era Isso aqui já foi Zerada Agora vamos pra do outro lado Aí, terminando aqui A gente trocar do outro lado Agora sim, viu, filho Maçanetazinha no lugar Mano, vou precisar trocar As fechaduras desse carro Bota fé Só que pra trocar as fechaduras Tem que desmontar o fortudinho, velho Eu não quero mexer com isso agora, não Canseira demais Vou ver um dia Pra desmontar esse fortudo Pra trocar essa fechadura Mas a de lá já trocou A maçaneta Agora tá trocando aqui Fechar o trem zero Aí, agora sim, viu, filho Maçanetazinha no lugar Chega tá durinha, filho Você tá doido Trocamos logo Foi as duas, mano Porque nós é enjoado Se for pra mexer Pra não ficar bom Nós nem mexe Trocamos foi as duas logo E é isso aí Precisou, tá ligado Pacheco, latarias e acessórios Só colar Agora pronto, filho Zerou o jogo Aô, moleque chorado É isso, viu Tem que respeitar Aí, prontinho Agora vamos Vamos só, né, Samuel Só um uso aqui agora, né, velho Porque eu vou te falar Fiz saco vazio Não para em pé não, meu parceiro Agora sim Maçanetinha organizada Agora ficou bom, hein, Clício Ficou top Maçanetinha Pato Mano, uma coisa de 50 reais O cara enrolando pra arrumar Eu arrumo esse negócio Deu bom, né, Pacheco Pacheco fortaleceu, né, pai Parceria de sucesso, né Vamos lá, né, velho Então, meu, chega de boa noite pros outros aqui Só se for boa noite mesmo, Samuel Olha o sol ali estralando nas costas dos caras Fazendo massa ali Boa noite, boa noite aonde, doido Olha o feijãozinho aqui Eu vou de feijão marrom, viu, velho Rapaz, essa conta aqui não tá fechando não, viu Eu sou mais magro aqui E meu prato é o maior, por quê? A outra aqui dizendo que é fit Você só come alface, igual o coelho O outro ali tá garimpando ali Já já ele acha um pedaço de ouro aí no meio Meu é light Só solado Tá errado, velho Isso aqui tá errado Tá errado, meu maior, velho Tá carne só E aqui, tem que respeitar o mineirinho, viu, meu parceiro O negócio é de mineiro Acabamos de almoçar na conta do Clício Toda vez é eu, né É, né, pi Você é o cacho humano Aí, golzão Dá um salve, doido E aí Aí, tem que respeitar, viu, pivete Você tá doido O gozinho tá lindo, viu, mano Caralho, olha a cor desse Acabou desse engate, Otávio Roxo, não que nem tinha visto Ficou bonito, né, Otávio? É Fazer uma cara de led E aí Top, viu? Mano, aí Só foi chegar em casa Ligar o narguilê O guincheiro chegou, velho Parece que o bicho sente o cheiro da essência Esse guincheiro é bonito, meu parceiro Já anoiteceu E o narguilê cega a seis, filho Tem que respeitar Aí, rapaziada Tamo aqui fumando rosto de boa Bicho, tu quer desandar a nós mesmo, velho Meu Deus do céu Aí Diedro conveniência Tá ligado Tem que respeitar Mano, os caras querem que nós desandem Não tem negócio Moço do céu Como é que tu faz um negócio desse, velho? Tu é doido, hein? Mano, representou, viu, filho? Aí, água de coco O ojo de pazinho aqui E aí Essência Red Bull Meu parceiro Tu é doido De jeito que nós não aguentamos, não, meu parceiro Hoje é que dia? Quinta-feira Quinta-feira? Ainda Meu Deus, a sexta vai começar agora, então Meu pai amado E é isso, meu? Vai lá, vai lá Esqueça 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 tudo Dá um salve aí, mano Nós o dia do conveniência Representando aí, ó Precisou Só entrar em contato lá Nós estamos juntos Pode fazer o pedido lá Que nós entregamos na hora E se o cara chegar lá e falar Mano, vim pelo estilo K lá Ela faz um descontão filé lá Meu parceiro É disso que nós gostamos Não tem negócio melhor que esse, não Filho, dá um salve aí, mano Vai sair lá no YouTube Olha aí o Cifxão do homem aí Ave Maria Vem foi voando lá da Ceilândia Gastou 20 minutos Tu é doido E é isso aí, mano Precisou De qualquer coisa aí, ó Só entrar em contato Demorou? Diego Conveniência Entra em contato aí Tá na descrição aí também Demorou? É novo As horas Se não deu certo agora Calma o mundo É que nem bola e gira Depois é Só com os mais foda Comemorar cada dia Como vitória Vou vivendo agora Anota a placa É pra não confundir meu nome Na esquina da city Vando mais algo que drone É que meu grau treme lá Bota treme a que...